Eu recebi aqui um livro do meu queridíssimo amigo Roberto, José Roberto Burnier, Os Últimos Passos de um Vencedor, porque foi o Burnier que acompanhou durante muito tempo, eu não vou chamar de Calvário, porque ele realmente venceu essa aprovação com muita alegria, com muito empenho, que são os últimos dias do José Alencar, pela editora Globo. José Roberto, muito obrigado, eu sei que você acompanhou isso muito de perto, e que, à medida, aliás, é um dia que a gente ia acompanhando, independente de qualquer facção política, eu acho que a admiração de todo mundo foi crescendo em relação ao Alencar. Obrigado pelo livro. Bom, eu vou conversar com um rapaz agora, que se depila, tem voz fina, e fica descalço de cueca se agarrando com outro homem. Enfim, Anderson Silva, venha pra cá! Aquilo que eu falei ali é brincadeira, isso aqui foi... Você não vai me esperar lá fora, não, né? Não, não, não vou, não. Mas a voz é fina mesmo, Jô. Eu tenho um grande problema com isso. Você acha que a voz é fina? Olha o Fabinho, o Fabinho não está trabalhando hoje, que ele está de licença, mas, Fabinho, fala pra ele se a voz dele é fina ou não. Sua voz é fina ou não? Escutando a voz do Fabinho, vocês acham que não é fina. Fabinho, vamos montar uma banda de... Você viu a proposta de montar uma banda de... Acho que foi por isso que ele aprendeu a lutar, né? Obrigado, Fabinho. Foi por isso que ele aprendeu a lutar, é bom. Beijo, me liga, tá, Fabinho? Mas, ô Anderson, por acaso você já teve que brigar por causa da sua voz, não? Não, Jô, nunca. Na verdade, eu acabei sempre levando na brincadeira, né? Tipo, a galera zoa com a minha voz, e aí, não tem como, né? Porque o pessoal me olha e fala, caramba, pô, aonde São Silva? Aí vai chegando perto, aí, oi? Eu, oi? Eu posso falar com sinceridade? Eu não acho que você tem voz fina. Eu não acho. Acho que você tem corpo grosso. Então, é isso que faz a diferença. Se você não fosse o atleta que você é, com o físico que você tem, ninguém ia achar... Ih, olha só, a voz dele é fina. É por comparação. O Fabinho, no bairro dele, é conhecido como baixo profundo, porque ele é pequenininho, ninguém nota. Mas eu acho que o contraste é que dá. Você, antes de querer ser lutador, você queria ser o quê? Pastor, protestante? Porque você tem uma coisa tal, uma relax... Quis ser padre alguma vez, não? Não, não, Jô, padre, não. O que você queria ser? Então, o primeiro presente que eu ganhei do meu pai foi uma bola de futebol e uma luva de boxe, né? A bola não deu muito certo. Mas, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, né? Acho que o sonho da maioria, de todos os garotos, né? É ser jogador de futebol, né? Mas aí não deu muito certo, não. Não? Não deu. Eu tentei muito, mas não deu. Você jogava em que posição? Eu jogava lateral esquerdo. Horrível, mas tudo bem. Aí partiu primeiro pro boxe, como é que foi? Então, eu nasci em São Paulo e fui pra Curitiba com 4 anos de idade, né? Eu fui criado pelos meus tios. Depois eu pego o arco. Pode beber. Pode beber, pode beber, tá bom. Não tem nenhuma sacanagem, né? Será que vai engrossar a minha voz, Jô? Não. Não, né? Não, acho que... Não vai, não vai. Graças a Deus. E aí... Já faz parte do mito isso. É? É. Ai, meu Deus. Minha voz. Aí eu acabei indo pra Curitiba e... criado pelos meus tios e comecei a ter aquela coisa de querer jogar futebol e tal, mas não tinha muitas oportunidades na época. Meu tio sempre ocupado, porque ele é militar, minha tia também sempre ocupada, meus irmãos de criação sempre ocupados, então não tinha quem me levasse pros testes. E eu tinha alguns amigos que treinavam luta, que treinavam tenkandô, e meu irmão de criação treinava boxe irlandês. E eu comecei a me interessar. E eu sempre, na minha série, eu ia pra São Paulo, vinha pra São Paulo pra visitar os meus pais. E um dia eu teve um teste no Corinthians, eu fiquei sabendo e vim pro teste. Fui pro teste pra... pra tentar chegar lá e fazer o teste, né? Corria atrás do sonho. Mas aí eu cheguei lá atrasado. Aí não pude entrar pra fazer o teste. E o pessoal do boxe tava chegando, da equipe do Corinthians. Aí eu peguei e fui assistir o treino. E o seu Vitor Ribeiro, na época, era o técnico da equipe. Eu sentei, comecei a assistir o treino, e ele falou, você treina boxe? Eu falei, não. Eu vim pra fazer o teste de futebol, mas cheguei atrasado, não vai dar pra mim fazer. Aí ele pegou e falou, então, vamos treinar. Mas eu não trouxe, eu tô com a chuteira aqui. Chuteira não, era o Babu Gamas. Aí ele pegou, não, mas eu tenho o material aqui pra você treinar. Aí eu acabei ficando lá. Aí só liguei pro meu pai, um pouco mais tarde, falei, pai, eu tô aqui no Corinthians, vou ficar aqui treinando boxe. Ele, boxe? Eu, é, boxe. E aí você, mas você já tinha alguma noção? Já, já. Eu já treinava com os meus amigos e tal, escondido na minha tia, né? Que ela sempre foi muito rígida, meu tio também. Eu treinava já escondido, né? Mas aí eu já tinha uma experiênciazinha, mas não sabia nada de boxe. Eu nunca tive, né? Eu olhava assim, mas aí o seu Vitor deu um jeitinho, assim. Te botou lá? Me botou lá. Você arreou quantos nesse primeiro dia? Não arrei ninguém, mas eu fui arreado. É mesmo? Você sabe o que me impressiona? É que você não tem uma marca no rosto. Tem certos lutadores, bom, tem um lutador como o Muhammad Ali, que não tem uma marca no rosto, mas que tomou muita porrada, tanto que provocou o problema dele, do mal de Parkinson. Hoje se sabe que é isso. mas ele era aquele lutador que se chama de trompeador, que luta dando a cara pra bater, né? Fazendo aquela defesa só de tirar assim e por isso me espanta dele não ter uma marca no rosto. Você também não tem? Vira do outro lado aqui, deixa eu ver. Não, não tenho. Tem orelhinha bonitinha, ele. Não é aquela orelha de couve-flor, nada. É, é verdade. Você não deixa. Quando vão na tua orelha, você... É, na verdade, assim, como em casa a gente não podia treinar a luta, eu sempre tomei muito cuidado pra não chegar machucado em casa, né? Apesar que teve algumas vezes que não teve como. Qual foi a vez que você mais se machucou? Ah, foi a vez que eu torci meu braço. Torci o braço, caí com o cotovelo, acabei machucando o braço. Aí eu cheguei quietinho em casa, só falei com a minha irmã. Falei, ai, tô com muita dor. Ana, o que que você fez? Falei, eu tava na academia treinando. A mãe vai te matar. Falei, pô, não conta pra ela, por favor. Mas aí, passou, ela acabou descobrindo. Sua mãe ainda falou, o que? Ela falou, ele machucou o braço na academia. Pronto. É, foi mais ou menos isso. Se você não fizer o que eu tô mandando, eu vou contar pra mãe. Eu falei, calma, peraí, pô, eu faço. Então vai lavar a louça. Tá bom, eu vou. Santajou você. Muito. Vamos ver, olha, vamos ver um trecho de luta aqui. Alguns nocautes. Aqui é contra o Forrest Griffith, depois com o Victor Belfort. Vamos ver. Você não tem pena de machucar o Victor Belfort? Vamos lá. Se desse continuidade no grau de empalda, ele puxou. Mais um. Que coisa. Acabou. 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 Incrível. Incrível. Impressionante o Anderson Silva, que me fez com o Forrest Griffith. Que isso? Três quedas e na última o Griffith já caiu com os braços abertos, sem ação nenhuma de lutar. Agora nós vamos deixar ação do total. O Anderson Silva fazer muito. O que é isso? Esse esquiva, esse esquiva bem. Olha o chute, o detorou, o chute. Detorou, o chute. O Spider, essa é essa a geral. O Spider humilhou o Victor Belfort com o chute. Acabou a brincadeira do... Eu estou impressionadíssimo, porque eu estou vendo um lutador de boxe clássico lutando aí. Quer dizer, desviando, socando, quer dizer, você não vai muito pro chão não, né? Aquela agarração que parece duas cobras trepando, não, né? Apesar de treinar bastante, sou faixa preta dos irmãos Nogueira, do Minotauro e do Minotouro, eu treino bastante Jiu-Jitsu, mas a maioria das vezes eu acabo ficando na minha especialidade, que é a luta em pé, né? É incrível, porque tem uma elegância, porque geralmente esse tipo de luta me cansa um pouco, porque fica aquela agarração no chão, um pula um pra cima do outro e tá, tá. Você não, você não vai. E o chute que você deu é um chute típico da antiga luta, que o francês chamava de savate, né? É, é parecido. Na verdade, todas as modalidades de luta em pé, né, Jô, tem esse chute, né? E a gente acabou aperfeiçoando um pouco com o mestre Steven Seagull, eu e o outro temos um... Com o Steven Seagull, o do cinema? É, ele é um grande mestre. Quem é que dubla ele nas lutas, nos filmes? Porque ele tem o meu corpo, mais ou menos, e quando ele luta ele fica magrinho, magrinho. Bom, antigamente, antigamente eu acho que ele não tinha dublê, né? Não, não tinha, não tinha mesmo. E outra coisa, você vê os primeiros filmes dele, ele tinha uma elegância lutando, e gesto muito rápido e muito, muito preciso. Foi ele que treinou com você esse chute ou você... É, na verdade, eu já sabia, eu já aplicava esse chute, já apliquei várias vezes em outras lutas, mas não tinha a mesma eficiência. Ele acabou dando um ajuste, ele falou, ó, se você levantar um pouquinho mais o joelho, o chute vai ficar mais imperceptível e vai ser mais rápido. E qualquer luta você pode usar isso. Aí eu comecei a treinar com ele, o movimento, até que nos treinos começaram a sair também. E aí no dia da luta eu lembrei, né? Aí acabou saindo. E tem que ver também, isso é que eu acho que vira uma coisa de um... quase de um xadrez, em termos de antecipar o próximo lance, o próximo golpe. Porque dá pra perceber que você vislumbra que a guarda tá um pouco, um pouco afastada, e aí dá o bote. Na verdade, Ju, eu me considero uma pessoa privilegiada por ter tido bons professores, né? E a filosofia da arte marcial sempre foi uma coisa que eles sempre foram incisivos em ensinar isso, né? Então, se a gente pegar a história das artes marciais, ela não foi criada pra você atacar ninguém, sim pra se defender, né? Então, você... eu acabo trazendo isso sempre à tona nos meus treinos, treino muito isso com o meu aluno, o Dandan, que é o meu aluno do Faixa Preta que me acompanha, e que tem o mesmo ensinamento, que eu procuro passar isso pra ele. E a gente treina muito isso, né? Primeiro a nossa segurança, depois o ataque, né? Quando vê a oportunidade, ataca e pronto, e cuida a luta. É como... é mais ou menos como os animais, né? Eles atacam e são precisos no ataque, como um tubarão. O tubarão, quando ele vai atacar uma foca, ele é simplesmente preciso, né? Então, a gente tem muito isso, a arte marcial tem muito isso, né? De você ser rápido e eficiente no que você vai fazer. A gente... eu quero mostrar aqui o VT da sua última luta. Ah, Willem, por favor. Cada vez mais a gente pode ver esse tipo de coisa, os lutadores vestindo camisas de clubes de futebol, né? Olha aí. Um topo clássico, né? Porque o Anderson não dá pra piscar, e tem uma ordenação muito difícil aqui, mas é confunde pra tentar cinturar, pra tentar impensar o Anderson na grade. O japonês quer, quer isso em determinados momentos, ó. De novo, o Fale, também, se atingiu, agora no gol, o chute baixo. O Anderson Silva, de novo, vai se botar pra parar. E o golpe do Anderson, já respondeu o Caminho. A luta é dura, luta é difícil até aqui. O chute do Anderson Silva. E acaba o primeiro round. Porque é um mega evento que acontece depois de 13 anos no Brasil. O Caminho vai pra cima dele, agora o golpe cruzado. O Anderson Silva mostrou a luta pro japonês. Vai a cultura pra cima. Então, o último, faz um chute. Mais agressivo o Anderson pra esse segundo round, hein? O Caminho tem que estar muito atento sempre. O Anderson baixou agora, hein? O Caminho tá assustado, hein? O Caminho tinha até acabado com a luta, preferiu não acabar. Mas o outro, o outro, o outro, o outro. O outro, o outro. O homem é de 10. Olha, linda. O Caminho tenta ir pra cima do Anderson. Olha o Anderson Silva, né de distância. Chute. O Pinto, bora. O Ronaldo ali, você hoje em dia é contratado pela empresa do Ronaldo? É, a gente tem uma parceria aí pra trabalhar a minha imagem e tal. A parceria é o seguinte, você luta e ele assiste. É, é mais ou menos isso. Eu fico impressionado que é o seguinte, é a primeira vez que eu vejo um lutador nesse estilo de luta trazer todo um lado clássico do boxe, do Sugar Ray Leonard, que era o negócio da esquiva e de tal, e de estar sempre ali em cima do adversário, e do soco, é uma coisa de louco, você fica guardando aquela arma aqui esperando que o coitado abra um pouquinho só e quando ele pensa que veio um soco, dá-lhe um pontapé que acabou, acabou, acabou. É engraçado isso, porque todas as minhas lutas... Engraçado pra você, né? É, é. Pra minha... não, é engraçado mesmo, porque... É? Todas as vezes que os repórteres me perguntam como vai ser a luta, eu sempre falo a mesma coisa, vai ser engraçado. Mas por que vai ser engraçado? Porque depois acaba sendo engraçado, né? Você vai olhar a luta, poxa, que engraçado que foi, né? O jeito que o cara caiu e tal. O forte caiu com o braço pra lá, o braço pra cá e tal. Eu fico imaginando eles assistindo em casa morrendo de rir também. Eu conversei com essa maravilha... De quem eu sou admirador desde criança... Anderson Silva, parabéns, parabéns pelo seu estilo, pela inovação que você trouxe a essa luta. Sinceramente, parabéns. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Grande abraço!